E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora tentar recuperar a conta ou até mesmo voltar a entrar no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, nesse vídeo eu vou passar duas possibilidades, são tentativas, uma para o pessoal que perdeu alguma coisa no GTA Online tentar recuperar e segundo para o pessoal que não está conseguindo entrar no GTA Online, ok? Então eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreve aí, ative o sininho, marque todos para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum vídeo. Pessoal, é o seguinte, todo mundo sabe aí que nos últimos dias, desde quinta-feira para cá, a Rockstar começou novamente uma onda de apagar personagem e retirar dinheiro e também de banir jogadores. Outros jogadores já estavam com problemas antes dessa onda de ban, que eu estou chamando onda de ban, né? Porque são, abrange várias coisas e nem conseguiu entrar no GTA Online. Então, eu vou mostrar para vocês dois caminhos que você pode tentar e pode conseguir recuperar. Não é 100% certo, mas não custa você tentar, ok? São caminhos oficiais através do suporte da Rockstar. Primeiro, é importante dizer que muita gente teve dinheiro retirado ou perdeu coisas ou até mesmo teve conta banida ou até mesmo personagem apagado sem nunca ter feito glitch antes. Isso também aconteceu. Se você se enquadra nesse perfil, aí a sua chance de recuperar a sua conta é altíssima ou recuperar o que você perdeu. Porque eu mesmo tenho um amigo que teve dinheiro retirado, fez o caminho que eu vou mostrar para vocês e a Rockstar devolveu o dinheiro para ele, ok? Então, se eu sei que isso é possível, eu vou passar para vocês. Primeira coisa, se você já perdeu, não custa tentar, mesmo que você tenha feito glitch, ok? Não custa tentar, mesmo que você tenha feito glitch e tenha sido penalizado, tente, porque o não você já tem, você já perdeu, então você pode conseguir um sim. Tente, não desista. Então, é o seguinte, pessoal, para a turma que teve alguma coisa retirada do jogo, no caso de banimento e suspensão, o site da Rockstar já deixa uma mensagem padrão lá, que não cabe recurso. Ela já deixa aí, não cabe recurso. Não tenha medo dessa mensagem aí. Isso não quer dizer que você vai fazer o recurso e vai conseguir, tá bom, pessoal? Você tem chance. O que você vai fazer? Existe um outro caminho que chama item faltando no jogo. É por esse caminho que você vai. Item faltando no jogo. Eu vou deixar para vocês os links certinhos na descrição. Mas não vai lá agora não, espera todas as instruções. Você vai clicar no link de item faltando e vai receber uma tela da Rockstar, aonde você vai poder preencher tudo o que aconteceu. Lá você vai dizer, primeiro, começa dizendo que foi injusto, tá bom? Diga que foi injusto. Se foi injusto, beleza? Se não foi, faz de conta que você não sabe de nada. Injusto. Injustamente eu perdi a minha conta. Injustamente o dinheiro foi retirado. Injustamente eu perdi propriedades. Entrei no jogo e meu personagem, eu tinha que fazer um novo personagem. O caso de personagem apagado é um pouco mais complicado. Porque uma vez que ele é deletado, se sair do sistema, é mais difícil de recuperar. Se bem que quem vai lembrar aqui no canal, há muito tempo atrás, eu trouxe para vocês um método antigo. Não vou falar aquela palavrinha mágica, né? Um método antigo que eu até chamei os vídeos de voltar ao passado. Você conseguia entrar no servidor num tempo passado e lá estavam os seus veículos no tempo passado. Então, se isso é possível, a Rockstar pode sim até devolver o personagem que ela retirou. Isso é possível porque existe salvo nos servidores. Há essa possibilidade. Então, você vai lá preencher essa ficha online. Vai escrever o que aconteceu com o seu caso. Sempre lembrando que você, teoricamente, é a vítima. E a Rockstar se enganou e cometeu um erro. E aí você pede a restauração ou até mesmo a reposição daquilo que você perdeu. A Rockstar tem um prazo médio para responder em até 24 horas. Lembrando que isso é uma tentativa. O prazo médio é 24 horas. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. E você tem a chance de ganhar, ter de volta aquilo que você perdeu ou não. Ok? Você tem a chance. Quantos porcentos de chance? Não sei precisar porque é a primeira vez que nós vamos fazer isso. Eu estou passando para vocês em vídeo. Eu espero que vocês façam isso massivamente. Que muita gente que perdeu injustamente, até mesmo quem perdeu não sendo injusto, que também reclame porque aí nós vamos descobrir quem conseguiu, quem não conseguiu. E eu peço para vocês aí nos próximos dias estarem aqui no vídeo postando, comentando o que aconteceu com vocês. Então vai lá, não desista, não custa tentar. Já para o pessoal que estava tendo problemas de não entrar no modo online, existem vários fatores. Algumas pessoas que têm o provedor NET, acontece às vezes um problema de comunicação entre a NET e os servidores da Rockstar. Nesses casos, se o seu servidor é NET, você precisa entrar em contato com a NET para que ela faça um check-up na sua linha de internet. Faça uma restauração, mande um backup novo, faça alguma coisa. Até porque a questão do IP, às vezes não é nenhum problema do IP, porque a maioria das pessoas não tem IP fixo e o IP é dinâmico. Isso vai alterando conforme você vai entrar no sistema. Mas eles têm um reparo online que pode fazer na sua linha, no seu canal, na sua parte de internet. Então entre em contato com a sua operadora. Se você não for da NET, pode fazer também isso. E se mesmo assim não tiver a solução, aí você vai no formulário que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E vai entrar em contato direto com o suporte da Rockstar para que eles possam ver o que está acontecendo com você. Ok pessoal, são essas as dicas que eu tenho que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse logo no começo, é uma tentativa. Não custa você tentar. E eu realmente espero que muita gente consiga ter de volta aquilo que perdeu ou até mesmo entrar no jogo. Lógico pessoal, lógico. Lógico. Que conforme o site da Rockstar falou lá, tem lá. Não cabe recurso. Não é? Justamente porque se você tem consciência de que você fez coisas erradas. O ideal é você ir pelo outro caminho que eu passei. E lá você vai dar uma de desentendido. Perfeito? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. Boa sorte para todo mundo. E até mais pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti